Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança Ah, Murilo Azevedo, porra Ah, na moral Yuri Martins, solta o ponto Esse teste é Yuri Martins, pega a visão Yuri Martins, solta o pontinho A mulher errada enlouquece Bumbum empinadinha Ela se prepara e aquece Quando o beat chegar O grave vem e fortalece Bumbum, bumbum Bumbum sobe, bumbum Bumbum desce Bumbum, bumbum Sobe, bumbum desce Bumbum, bumbum Sobe, bumbum desce Bumbum, bumbum Sobe, bumbum desce Ah, na moral Bumbum, bumbum Sobe, bumbum desce Bumbum, bumbum Sobe, bumbum desce Bumbum empinadinha Ela se prepara e aquece Bumbum empinadinha Ela se prepara e aquece Yuri Martins, solta o pontinho Esse teste é Yuri Martins, pega a visão Yuri Martins, solta o pontinho A mulherada enlouquece Bumbum empinadinho, ela se prepara e aquece Quando o beat chegar, o grave vem e fortalece Bumbum, bumbum, bumbum sobe e bumbum Bumbum desce, bumbum, bumbum Sobe e bumbum desce Bumbum, bumbum sobe e bumbum desce Bumbum, bumbum sobe e bumbum desce Bumbum empinadinho, ela se prepara e aquece Bumbum empinadinho, ela se prepara e aquece